Agora você vai ouvir mais uma palavra revelada por Deus ao seu servo, pastor Gilvane Nunes, sempre com uma palavra de fé e de esperança para avivar a sua vida. Ouçam agora e sejam abençoados. Que possamos entender a Tua Palavra, que possamos aprender a Tua Palavra, que possamos viver a Tua Palavra. Fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações, seja o nosso Deus nessa noite e para todos sempre. Repreenda toda a potestade maligna que possa nos impedir de ouvir a Tua voz. Que nada e ninguém possa tirar a minha atenção de ouvir a Tua Palavra. Assim seja com Teus filhos e com Teu povo nesta noite. Fale aos nossos corações, ministre as nossas almas, porque precisamos de Ti, queremos Te ouvir nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você pode aplaudir o Eterno, aplaude ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, querido. Tome Teu assento em nome de Jesus. Aleluia. Quantos querem ouvir algo da parte de Deus? Diga amém. E eu quero nessa noite começar a falar algumas coisas com você. Nessa noite eu quero falar sobre conversão. O que é uma conversão, pastor? Conversão é o simples fato de você mudar a rota. Conversão, você está indo num caminho, numa direção, numa mão, uma avenida. Imagine você numa avenida, seguindo um caminho, uma mão. E de repente você vê que aquele caminho que você está não é bom. Aquele caminho que você está, vale trazer alguns problemas. Aquele, aquela, o findar daquele caminho é prejudicial a você. E você olha para o caminho do lado e você vê que no caminho do lado o caminho é melhor. O findar daquele caminho é maior, é bom. Então você pega o primeiro retorno e faz uma. Conver? Conver? Conversão é isso. Conversão é você sair de um caminho e entrar no outro. Você reconhecer que o caminho que você está não é bom, não é favorável. E entrar por um caminho que dê alegria ao seu coração. Eu queria que o pessoal do Data Show pusesse na tela para a gente o texto que eu vou usar. Que é Lucas, no capítulo 19. Nós vamos compartilhar um pouco desse texto, um pouco dessa história. E trazer alguns pontos principais para as nossas vidas nessa noite. Ok? Diz assim o texto. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade. E ali havia um homem chamado E havia ali um homem chamado Qual o nome do homem? Amém O qual era chefe de publicano e era rico. A Bíblia começa a nos dizer Que Jesus iria Entrando em Jericó E quando ele atravessava a cidade Naquela mesma cidade Havia um homem publicano O que é um homem publicano? Um homem público Um homem conhecedor e conhecido das leis Um cobrador de impostos Era um homem que batia na porta de cada família E dizia Hoje é dia de pagar o imposto Apesar de que Quem tomava conta era Roma Mas aquele sendo daquela cidade Ele tinha ortoga Ele tinha liberação Ele tinha a bênção de Roma Para ser cobrador de impostos E como todo cobrador de impostos Ele tinha que pagar X valor Mas só que ele cobrava além do valor Ele não cobrava o imposto no certo Mas ele cobrava mais do que o normal Com isso ele enriqueceu Mas só não bastou O enriquecimento Com isso ele aderiu Não só a riqueza Mas ele aderiu A rixa A antipatia Do seu povo Do pessoal daquela cidade Criar um ódio Para o Zaqueu Porque ele era como se fosse Um político corrupto Zaqueu Para o povo Era como se fosse O político Que rouba das pessoas Injustamente E agora Jesus está passando Na cidade E naquela cidade Havia um homem Chamado Zaqueu Qual era chefe Dos cobradores de impostos Era chefe Dos publicanos E além de tudo Era rico O texto Continua dizendo O versículo 3 E esse Procurava ver Quem era O cara que era rico Publicamente Importante E ao mesmo tempo Odeado Quase um lula Da vida Que tem a sua elite Que lhe ama Mas tem os seus Desafetos Um cara que tinha Tudo isso Agora ele está Na cidade Que ele habitava Sabendo que Jesus Ia passar por ali E ele agora Dá a procurar Jesus O publicano Procura Jesus E a Bíblia diz Esse procurava Ver quem era Jesus Mas não podia Por causa da multidão Porque ele era De pequena estatura Então a Bíblia Começa a descrever Zaqueu Um homem De estatura Pequeno Baixinho Que desejava Ver Jesus E por ser baixinho E onde Jesus Ia A multidão O acompanhava A multidão Acompanhava Jesus E o cercava O comprimia Então quem tinha As deficiências físicas Como a de Zaqueu Ficava um pouco Mais difícil De poder Visionar De poder Ver O Messias Ver Jesus Até quem sabe Zaqueu Poderia ficar dando uns pulinhos Pra ver se conseguia Ver Jesus E não conseguia Porque a multidão Era grande Porque todo mundo Queria ver Jesus Todo mundo Queria saber Quem era Jesus E Zaqueu Era mais um desses E até então A gente não sabe Por que O desespero De Zaqueu Pra ver Jesus O cara Tinha dinheiro O cara O cara era rico O cara era uma pessoa Pública Mas porém Desesperada Pra ver Jesus Ter dinheiro Não quer dizer Ter tudo Mas ter Jesus É ter tudo Versículo 4 E correndo adiante Subiu em um ciclomoro Ciclomoro Um ciclomoro Ou Em outras traduções Uma figueira brava Alguns historiadores Dizem que a figueira brava Era uma árvore Cheia de espinho Outros dizem que Era uma árvore Muito robusta Gigante De difícil acesso Pra subir Porque existe Vários tipos De figueira Mas O que importa Na história Não é Qual era a figueira O que importa Na história Era Que Zaqueu Subiu em cima De uma árvore E qual é o intuito De subir em cima De uma árvore Com difícil acesso O intuito De subir Numa árvore Era romper A multidão Para achar A Jesus O intuito De vamos supor Que a árvore Tivesse espinho De sair Todo espetado Todo rasgado O intuito Era vencer Todas as dores Pra poder Olhar pros olhos De Yeshua E ver quem é Esse Jesus De Nazaré Se a árvore Tivesse Toda dificuldade De acesso Pra subir Pra um homem baixo Subir numa árvore De dificuldade De acesso Ele Deus da tripa Coração Mas subiu Até aquela árvore Pra encontrar Com Pra ver Jesus E o texto Nos diz Correndo adiante Subiu ao cicômoro Afim de vê-lo Porque havia De passar por ali Porque ele sabia Que Jesus Iria passar Ali Onde estava Aquela árvore Localizada Versículo 5 Quando Jesus Chegou Aquele lugar Observe bem Zaqueu Já está Em cima De uma árvore Zaqueu Já está Em cima Da árvore E agora Jesus Chega No local Da árvore Local Onde Zaqueu Estava Quando Jesus Chegou Aquele lugar Olhou Para cima E diz Zaqueu Desce De pressa Porque Importa Que eu Fique Hoje Na tua Casa A história Está nos Dizendo Que Zaqueu Está aqui Em cima Da árvore A multidão Está vindo E Zaqueu Está olhando Querendo ver Jesus Cadê ele Cadê ele Cadê ele E quando Jesus Passa Jesus Para E olha Para cima Da árvore E o mais Impressionante É que Jesus Chama Zaqueu Pelo nome Jesus Disse Zaqueu Desce Daí Rapaz Porque Hoje Me convém Dormir Na sua Casa Hoje Me convém Pousar Na sua Casa É Impressionante Esse negócio Quem disse Para Jesus Que o nome Daquele cara Na árvore Era Zaqueu Quem disse Para Jesus Que aquele cara Tinha uma casa Quem Passou O relatório Para Jesus Que ali Na árvore Tinha um cara Chamado Zaqueu É que Quando tem Alguém Desesperado Procurando Deus Deus O encontra Antes mesmo De ele Encontrar Deus Quando existe Alguém Necessitado De Deus Deus Acha Primeiro Do que Você Acha Ele Quando tem Alguém Procurando A Deus De fato De verdade Coração Aberto Deus Já sabe Quem é Você Já sabe Seu nome Seu RG Seu CPF Seu endereço Sabe Quem é A tua família E sabe Qual é As tuas Necessidades E eu Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Dizer Que ele Já está Dizendo O teu Nome E está Dizendo Hoje Me Convém Pousar Na tua Casa Hoje Me Convém Que você Desça Dessa Prova Desse Problema Dessa Dificuldade Para que eu Posse Com você Aqui Daqui Até A sua Casa E hoje Na tua Casa Começar A operar Milagres A qual Você Nunca Viu Antes Eu Não Sei Se Você Quer Isso Eu Não Sei Se Você Recebe Isso Desce Depressa Anda Logo Jesus Tem Pressa Note Azaquiel Anda Logo Não Adianta Demorar Jesus Tem Pressa De Fazer Coisas Na Sua Vida O Senhor Tem Pressa De Fazer Coisas Na Sua Vida Somos Nós As Vezes Que Tardamos As Obras De Deus Na Nossa Vida Somos Nós Que Tardamos As Vezes O Projeto De Deus Nossa Vida Que A gente Quer ir Do Nosso jeito Quer Ir Da Nossa Maneira Quer Da Nossa Vontade Quer Ir No Nosso Tempo E o Senhor Dizendo Cara Sai Daí Desce Depressa Eu Quero Ir Com Você Eu Tenho Pressa Na Na Sua Casa Eu Tenho Pressa De Mudar A tua História Eu Tenho Pressa De Mudar O teu Cativeiro Eu Tenho Pressa Só Para poder Falar Com o teu Irmão Jesus Tem Pressa Viu Querido Então Se Apressa Logo Viu Versículo 6 Desceu Pois A toda Pressa O que Que É Descer A toda Pressa Obedecer Ao Senhor Ele Fez Conforme O Senhor Lhe Pedira Que Fizesse Desce Depressa Versículo 6 Desceu Com toda Pressa Desceu Rápido Desceu Obedecendo Desceu Entendendo Desceu Ouvindo A voz De Deus E um Dos Problemas Nosso É a Falta De Conexão Contato Com Aquilo Que Deus Fala Para Nós Sabe Um dos Maiores Motivos Dos Nossos Problemas É que Nós Não Ouvimos O que Deus Tem Para Falar Nós Estamos Preocupados Com Outras Coisas Por Exemplo Nesse Culto Aqui Agora Vou Falar Para Você Verdade Vocês Estão Aqui Alguns Estão Bem Atentos Conectados Ao Que Eu Estou Dizendo Outros Não Estão Nem Aí É Somente Mais Uma Voz No Salão Para Você É Só Mais Um Domingo Para Você É Só Mais Um Culto Para Você É Só Mais Um Sermão Do Pastor Quando Isso Se Torna Acontecido Na Sua Vida De Ser Mais Um Sermão Mais Um Culto Mais Um Domingo Você Está Desconectado E Desconectado Você Não Cumpre Aquilo Que Deus Quer Que Você Cumpra Que É Descer Depressa Mas Aqui Eu Estava Tão Sedente Conectado Que Quando Jesus Diz Desce Depressa A Bíblia Diz Que Ele Realiza Aquilo Que Jesus Pede Para Ele Fazer Ele Obedece Desce Depressa Quem Não Ouve Quem Não Entende Não Faz Aquilo Que Deus Quer E Se Não Faz Aquilo Que Deus Quer Não Recebe Aquilo Que Deus Tem Para Entregar Eu Não sei se você Está Entendendo O que Deus Está falando Mas É com você que Deus está falando O que te tira o acesso o que desconecta você de Deus O que rouba o sinal do seu wi-fi espiritual Zaqueu não Zaqueu derrubou ele falou de pressa e recebeu com e recebeu ele com imagina Zaqueu todo 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 alegre o cara sabe meu nome está todo mundo aqui embaixo o cara me achou lá em cima o cara me achou no meio do meu problema quem queria olhar pra cima pra que que ele vai olhar pra cima mas ele me achou ele me achou no meio dos meus problemas eu tive problema pra vê-lo porque a multidão não deixava tive problema pra vê-lo porque eu era baixinho tive problema pra ver porque tinha que subir numa ave mas com todos os meus problemas ele me achou deixa eu profetizar com todos os teus problemas o senhor vai te achar o senhor vai te achar agora esteja preparado porque quando você se conecta com Deus quando você se alegra em Deus quando você cumpre o querer de Deus quando você está no foco na rota quando você está na posição sempre vai ter alguém para tentar lhe tirar da posição sempre vai ter alguém para tentar tirar você da conexão sempre vai ter alguém para duvidar da tua alegria sempre vai ter alguém para zombar de você sempre vai ter alguém para dizer está de brincadeira com a minha cara versículo de número 7 ao verem isso todos murmuravam dizendo entrou para casa para ser hóspede de um homem pecador ninguém tem muita gente que não está nem aí para você e não sente prazer no teu prazer e pelo contrário quando tu tem prazer é doido para arrancar o teu prazer e fazer você ser alguém derrotado falido alguém odiado e oprimido mas Jesus quando chega na tua vida ele chega pra trazer a alegria e alegria abundante deixa eu falar mais e a alegria de Jesus é tão verdadeira e irreal que quando os murmuradores os fofoqueiros limbarudo falarem de você não vai te atingir pode até chegar no teu ouvido que estão falando que estão criticando que estão falando mal de você mas quem tem Jesus tem alegria e não se importa com o que os murmuradores e fofoqueiros falam da sua vida maior é o que está comigo do que o que está na boca deles eu declaro que Jesus está enchendo corações de gente de alegria aqui hoje eu declaro que você vai descer da tua árvore de problemas hoje vai encontrar com Nazarena aqui hoje e vai sair daqui hoje de mandada com ele pra tua casa e a história da tua casa e da tua família a partir desta palavra vai ser uma história de casa mudada de só que recebe e se expressa pelo amor de Deus a tua casa será uma casa de paz a tua casa será uma casa de paz porque o Nazareno vai habitar na sua casa onde ele chega e quem encontra com ele encontra com a própria alegria não está alegre não não tem sentido prazer de viver ontem mesmo mandaram um vídeo do rio eu mostrei para os meninos num cara em cima desse passarela dessas tipo Santos Dumont não tem aquelas passarela não tem é uma daquelas que tem gaiola né pra nego não pular aí o cara subiu em cima aí o cara subiu em cima e o corpo de bombeiro chegou e botou o carro tipo ele tá aqui em cima ok corpo de bombeiro esperto ele pula aqui em cima do caminhão e botou o carro transversado na direção da passarela e o cara que tá falando assim pula logo desgraçado pula logo desgraçado essa desgraça não pula logo você vê como é que é as pessoas em vez de alguém ficar preocupado dizendo Deus não deixa esse rapaz e o cara que tá filmando tá filmando assim desgraçado essa praga ruim não pula logo porque e o outro lado da avenida outra mão não tem bombeiro o bombeiro tá na mão de lá não tem carro aí o cara fala agora tem que morrer mesmo e o cara abre os braços quando vai você só ouve o barulho do áudio toque sabe o barulho de caixa oca quebrando toque quando não tem alegria tem morte quem não tem Jesus não quer viver quem não tem Jesus não tem prazer quem não tem Jesus só quer morrer quem não tem Jesus não tem prazer no casamento não tem prazer nos filhos não tem prazer no trabalho não tem prazer em nada mas quando você encontra Jesus a sua alegria é verdadeira e real e talvez você estou aqui bravo murmurando e sem prazer você entrou aqui talvez porque a sua alegria já foi embora faz tempo seja você novo convertido ou velho na igreja há quanto tempo você não tem prazer nas coisas de Deus há quanto tempo você não tem prazer naquilo que Deus é há quanto tempo você não conta um testemunho como da minha irmã vem aqui toda contente espontânea contando um testemunho de dizer eu sou alegre porque Deus faz mesmo na prova eu estou contando um testemunho que Deus faz isso é ter prazer mesmo na luta ter prazer porque sabe que mesmo na luta Deus está com ela Deus está com você e o cara não tinha prazer quem não tem prazer se mata se destrói e além de se matar e se destruir sempre vai ter alguém torcendo pra você se destruir porque infelizmente existem seres malignos espirituais do reino das trevas que está torcendo pro seu suicídio o número de suicídio no Brasil ter aumentado escandalosamente ainda mais hoje com a rede social você vê cada vídeo agora poucos dias atrás em Campinas uma moça segundo a minha esposa que me informou a informação é boa que ela foi para o porto perdeu o voo a empresária bancou um hotel pra ela pra esperar até o próximo dia pegar o voo dela e lá no hotel não sei se a história é verdadeira estou falando o que eu ouvi lá no hotel você na cidade essa mulher pega da janela e pula vocês viram esse vídeo? quem viu aqui levanta a mão pouca gente e pula irmão quando cai cai que nem borracha e você vê a soma da mulher vindo acabou porque o que leva a pessoa a tirar a própria vida? o que leva a pessoa a se jogar da árvore? o que leva a pessoa a pular de uma árvore? ou a pular de um prédio? quando na verdade mesmo em cima da árvore se você crer ele vai te achar e vai levar você a viver um tempo de alegria talvez você chegou aqui em cima da sua árvore de problemas e ele está olhando pra você hoje e dizendo assim se você quiser eu vou contigo pra tua casa hoje se você quiser eu vou contigo lá na sua casa hoje se você quiser eu vou pousar na sua casa não vou fazer visita na sua casa porque ai Deus visita meu lar não Deus não quer visitar porque visita chega fica um tempo e vai embora Deus quer habitar dentro do seu lar Deus quer fazer morada no seu lar Deus quer que o seu lar seja o lar da habitação dele e a alegria vai ser verdadeira versículo 8 Zaqueu porém levantando disse ao Senhor disse ao Senhor eis que Senhor dou aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém eu lhe retribuo quadruplicado o que que é isso pastor? sinais de arrependimento Zaqueu era ladrão político corrupto cobrador de imposto e cobrava mais do que devia as taxas de juros altíssima pegava trabalhador e saqueava trabalhador além do imposto porque se o trabalhador não pagasse o imposto não é como é hoje não vai pro nome do Seracis PC não trabalhador não pagasse o imposto tinham seus filhos levados aprisionados pra trabalhar como escravo ou se não o próprio trabalhador era levado como escravo era aprisionado porque não pagava imposto então o cara preferia pagar o juro abusivo do que ser preso e não ter como trabalhar oprimia opressor de vidas maligno mas quando Jesus chega o coração maligno dá lugar a transformação o coração de um ladrão o coração de um pilantra o coração de um sem vergonha o coração de um mau caráter é transformado quando Jesus entra o coração sujo imundo é liberto é curado é sarado e agora há uma transformação há um arrependimento e esse cara diz Senhor eu vou falar uma coisa pro Senhor se eu tenho defraudado alguém eu vou retribuir a eles e faz o seguinte Senhor se tenho defraudado alguém primeiro ele falou assim eu vou dar metade do que tem aos pobres sou rico pra caramba não preciso de tudo isso não o que eu preciso já está na minha casa é o Senhor agora na minha riqueza eu vou dar metade aos pobres quem abre mão do dinheiro se não tiver convertido é por isso que muita gente que não é crente ou é crente porque é de aparência quando fala de oferta dízimo e primícia ele faz biquinho ele não entrega oferta ele fala mal de dízimo toda pessoa que fala mal de dízimo é pessoa miserável mesquinha que tem o coração voltado no dinheiro o seu Deus é mamão mamão é o Deus do dinheiro o mamão é o próprio dinheiro então toda pessoa que reclama de uma oferta reclama de um dízimo reclama de dar uma primícia essa pessoa tem um coração voltado a um Deus que não é o Deus dos céus ele é maligno agora toda pessoa que tem Jesus ele é liberto e ele sabe que o que ele tem ele pode repartir ele pode dividir que o que vai sobrar não vai lhe fazer falta e pelo contrário ele vai prosperar com aquilo que lhe sobra então Zaqueu diz assim eu vou abrir mão do que eu tenho 50% do que eu tenho vou dar aos pobres e todo aquele que eu tenho defraudado eu vou fazer o seguinte eu vou devolver 4 vezes daquilo que eu defraudei se eu peguei 100 reais a mais da Bruna que está ali eu vou ter que devolver para ela 400 reais a mais porque eu não quero nada que é dos outros mais o meu coração está se convertendo o meu coração está se transformando e quem tem um coração convertido tem um coração em Deus confiando em Deus acreditando em Deus não confia na força do seu próprio braço mas confia na força do Deus que serve eu quero convidar você hoje a confiar em Deus porque por maior que esteja a sua crise Deus é poderoso para resolver e sanar tudo aquilo que você está vivendo nesses dias querido então lance a sua vida nas mãos de Deus lance a sua prova lance a sua luta a sua dor o seu problema a sua crise na mão de Deus porque homem nenhum pode resolver o teu problema só Deus pode mudar a tua história então lance acredite confie que Ele é Deus para mudar o cativeiro da tua vida hoje só Ele pode trazer a alegria que você precisa não é a cerveja não é o cigarro não é a droga somente Yeshua pode trazer a alegria que você precisa hoje está entendendo? se eu fosse você tinha expressado de alguma forma para adorar a Deus quando Ele faz isso quando o Zaqueu se quebra se quebranta quando há um quebrantamento do meu coração há uma resposta direta de Deus para a minha vida quando o Zaqueu diz eu estou arrependido vou dividir do que eu tenho vou dar para os pobres vou pagar quatro vezes mais do que tem defraudado Jesus olha para ele e fala assim agora sim agora vi que você largou uma mão agora vi que você largou as suas confianças agora vi que você me quer quando você abre mão dos seus pecados dos seus erros das suas malignidades quando você abre mão porque nós somos malignos por natureza o ser humano é maligno de natureza nós somos mal por tanto que temos que vir para a igreja para ser bonzinho por tanto que vir para a igreja para não pecar e quando há vontade de pecar há vontade de matar um você fala meu Deus meu Deus meu Deus se eu não estivesse na igreja eu tinha matado porque a gente é mal mas quando tem um coração convertido em Cristo Jesus querido nosso coração se torna bom e quando e quando Jesus olha para dentro do coração ele acha um coração quebrantado e contrito a Bíblia diz assim que um coração quebrantado e contrito Deus não despesará a Bíblia diz assim que quando ele encontra Deus encontra alguém quebrantado sedento doido para ter ele doido para mudar de vida doido para entregar a vida para ele doido para poder sair da vida que está vivendo porque Zaqueu tinha dinheiro mas não tinha felicidade então quer dizer que o dinheiro infelizmente não traz felicidade aí tem um cara que diz lá ah mas manda comprar então me dá o teu querido não estou dizendo que dinheiro não é necessário dinheiro é necessário mas dinheiro não pode ser o portador da minha felicidade dinheiro não pode comprar a minha alegria porque a minha alegria foi comprada na cruz do calvário a minha felicidade foi comprada com preço de sangue a minha felicidade foi comprada por um Deus que deu a própria vida por mim então a minha felicidade não se compra com ouro não se compra com prata a minha felicidade se compra quando eu entro na presença dele e na presença dele até a tristeza salta de alegria quando Jesus vê isso versículo 9 diz que disse Jesus hoje veio a salvação a esta acabou converteu o coração se arrependeu porque é muito fácil falar para os outros se arrepender e se converter muito fácil mandar o outro pede desculpa para mim porque é difícil a gente pedir desculpa para os outros muito fácil dizer você errou é muito fácil dizer meu marido que errou minha esposa que errou meu filho que errou minha mãe que errou meu pai que errou mas é difícil dizer não foi eu que errei é difícil dizer não eu estou errado eu vou lá pedir perdão não eu vou lá me arrepender não eu vou lá falar conversar eu vou lá não eu sei que tem mancada é difícil fazer isso mas é fácil você dizer e aí varão vai pedir perdão não e aí não não tem papo enquanto não me pedir perdão como se você fosse Deus como se você fosse Deus o seu perdão vai salvar alguém ah querida só se você for Deus das panelas todo aquele que quer que alguém lhe peça perdão ele começa pedindo perdão todo aquele que quer ouvir a palavra perdão ou me perdoa ele tem que ser o primeiro a pedir perdão porque nós oramos no Pai Nosso e dizemos o que? perdoa-nos assim como nós perdoamos aquele que nos tem mentira você quer o perdão de Deus mas você não perdoa quem te ofende muitas das vezes você não perdoa quem te fere você não perdoa quem fala mal de você você não perdoa quem te machuca quem te magoa você não perdoa você fica com o coração pedrado com o coração duro deixa comigo passar na minha frente eu vou passar o cerol vou descer a madeira mas você quer perdão você quer mudança e a mudança começa quando eu quero ser mudado Isaquiel diz Senhor eu quero ser mudado eu não quero mais ser ladrão Jesus falou então beleza gostei então agora faz o seguinte Isaquiel e hoje versículo 9 hoje veio a salvação a esta casa então a salvação vai entrar na minha casa na sua casa quando eu me converter ao Senhor portanto também é este o filho de Abraão Jesus está dizendo esse cara aqui tem fé esse cara aqui está ligado com Abraão Abraão teve fé e foi pai de multidão esse cara aqui também vai receber a bênção de Abraão vai ter a multiplicação do pai e por fim versículo 10 porque o filho do homem veio buscar e salvar todos que havia essa é minha introdução pra você nessa noite essa é a história de Isaquiel esse é Isaquiel talvez você seja o Isaquiel daqui hoje talvez você está em cima de uma árvore hoje o que me chama atenção são quatro coisas a primeira coisa é Isaquiel tinha um desejo intenso de conhecer Jesus por isso ele venceu todos os obstáculos pra você mudar sua vida e ter realmente Jesus na sua vida ter uma conversão verdadeira porque não adianta ser da igreja porque você pode estar na igreja mas não é convertido porque estar na igreja não quer dizer que você se converteu estar na igreja não quer dizer que você converteu você pode estar na igreja mas fazer as mesmas coisas que você faz lá no mundo e fazia no mundo você pode estar na igreja mas você é mentiroso você pode estar na igreja mas você é pilantra você pode estar na igreja você é mal pagador você pode estar na igreja mas você ainda continua bebendo continua fumando você não se converteu você só está na igreja mas a Bíblia está dizendo pra gente que Isaquiel ele tinha um desejo de conhecer Jesus e pra conhecer Jesus ele abriu mão ele venceu todos os obstáculos tem multidão Isaquiel não vai dar pra saber Jesus tem muita gente deixa quieto está muito cheio não vou lá não você está cheio de mal não vou lá não não mas Isaquiel muita gente se imagina não deixa quieto qualquer coisa eu vou comprar um carro um carro daquele que levanta assim a gente olha e lá de cima eu vejo pra tirar onda a multidão não foi problema pra Isaquiel tem uma árvore ali Isaquiel vou subir na árvore mas tem espinho que se lasca o espinho mas vai se cortar que me corte mas o importante é que eu vou ver aquilo que eu quero ver pra você encontrar Jesus você vai ter que pagar preço pra você realmente ter um encontro com Cristo você vai ter que abrir mão de coisas suas vai ter que abrir mão das suas ideologias dos seus ideais vai abrir mão dos seus sonhos porque os sonhos deles são melhores do que os nossos sonhos os planos deles são melhores do que os nossos planos a Bíblia diz que o coração do homem faz planos mas a resposta boa e certa ela vem sempre da boca de Deus então o que você precisa pra ter uma vida feliz não é viver os teus sonhos mas é viver os teus sonhos ou viver os sonhos de Deus em você converter olha pro teu irmão e diga você está entendendo alguma coisa nessa noite? não adianta ser da igreja eu falo todo dia isso eu preciso ser a igreja eu não posso ser da igreja eu tenho que ser a igreja e ser a igreja é ser convertido e ser convertido é ter que pagar preço o pastor não trouxe uma palavra ontem pra mim em casa conversando que é linda eu gostei já vou soltar aqui não sei que ela estava aguardando pra soltar mas já era mandou pra mim agora já me deu material a palavra que ela disse mais ou menos assim pra você seguir Jesus você não precisa só andar com ele você tem que morrer com ele pra me seguir o discípulo pra seguir o líder ele não tem que estar disponível pra seguir o líder ele tem que estar disponível pra morrer com o líder porque Pedro estava pronto pra morrer com Jesus quando foram pegar Pedro e matar Pedro saem Pedro eles falam ei peraí vamos matar então peraí faz o seguinte vira a cruz porque Pedro ia morrer crucificado igual Jesus eu não sou digno nem de morrer como ele morreu já que vai me matar faz o seguinte vira a cruz de cabeça pra baixo porque ele era melhor do que eu e se é pra morrer por ele morro feliz de cabeça pra baixo está pronto pra morrer com o seu líder está pronto pra morrer por Cristo ou você só está em Cristo ou pra Cristo enquanto Cristo pode te dar alguma coisa ou te favorecer nas suas contas favorecer no seu namorico porque se o namorico não der certo você abandona Cristo se o namorico não for certo você vai embora da igreja você só é de Cristo porque tem as contas pagas e o dinheiro está caindo na conta porque se atrasar porque se não caiu o pagamento porque se faltar a grana você se afasta se atribula deixa de fazer a obra deixa de ser ministro deixa de fazer o ministério você não está pronto pra morrer pra Cristo ou você não está pronto pra se converter porque pra Cristo você tem que estar pronto pra morrer pra Ele Paulo disse morrer pra mim é lucro Paulo disse eu estou doido pra morrer porque se eu morrer é lucro porque viver pra mim é Cristo se converta morra pros seus prazeres morra pras suas vontades morra pros seus interesses morra pros seus sonhos e deixa Ele introduzir em você os sonhos dEle porque talvez o sonho de Isaqueu era eu vou ter uma casa maior eu vou ter uma casa com uma praia no fundo eu vou ter uma casa esse é o sonho de Isaqueu mas quando Jesus chega o sonho de Isaqueu eu vou devolver meu dinheiro eu vou dar metade aos pobres eu vou te seguir porque tudo que eu tenho não importa eu posso ter uma casinha pequenininha mas o importante é que dentro dela o Senhor vai dormir todos os dias quem recebe essa palavra por favor se expressa aí querido se expressa aí Ele vai dormir na sua casa a partir de hoje todos os dias olha pro teu irmão e pergunta tá pronto pra morrer ou só pra seguir? porque seguir é fácil seguir é fácil o cachorro segue também você vai indo embora pra trabalhar o cachorro vem atrás volta Rex o cachorro vem atrás volta Rex se voltar eu vou bater o cachorro opa passou a prova o cachorro volta e tem gente que segue até a hora que vem a prova quando vem a prova sai da igreja sai da presença fica bravinho com o pastor fica bravinho com o discípulo bravinho com o líder porque não gosta não tá pronto pra confronto não tá pronto pro desafio deixa Jesus entrar na sua vida querido rompa seja mais do que você é Zaqueu ele venceu todos os obstáculos pra poder ver Jesus Jó disse no capítulo 42 versículo 5 antes naquela época que eu tinha dinheiro quando eu era próspero quando eu era cheio antes eu te ouvia com os meus ouvidos mas agora quando veio esse vento a prova perdi 10 filhos perdi tudo o que tinha perdi dinheiro perdi tudo e minha mulher tá meio aqui longe de mim quando tudo isso aconteceu os meus olhos eu ouvia antigamente agora por causa dessa prova os meus olhos estão te vendo eu posso ver o Senhor eu posso ver o Senhor no meio da minha prova você pode conhecer Deus só de ouvir querido só de culto só de canção só de música você pode conhecer Deus no meio da tua prova no meio do teu vale no meio da dificuldade quando todo mundo te abandona porque é lá que Deus permite que as pessoas saiam da nossa vida pra ficar você e Ele só e nessa hora é a hora que Deus decide que você o veja que você olhe pra Ele que você encontre Ele e se você está aqui hoje vivendo os dias maus da sua vida porque cada um de nós temos os dias más das nossas vidas e se você está aqui hoje dessa forma eu quero pedir a você abre os teus olhos e contemple a presença dEle do teu lado Ele está aí com você olhe pra Ele vou acabar pode deixar filho vem cá vem por favor que Deus lhe abençoe a Bíblia diz que se der um copo d'água a um pequenino ganha um galadão de profeta que Deus abençoe a sua vida poderosamente que todo amor e carinho que você tem servido a Deus nessa igreja nesse reino possa ser retribuído dentro da sua casa dentro da sua família que todo amor que eu sei e vejo que você entrega pra fazer um copo com água pra fazer uma pizza pra fazer salgado eu sei que você faz por amor a Cristo não por amor aos pastores só claro que tem amor aos pastores aos líderes mas é amor a Cristo e que esse mesmo amor investido na obra de Deus possa ser colhido dentro da sua casa dos seus filhos para com você e de você para com seus filhos que o diabo nunca mais ou se tentar tocar não toque nos seus filhos porque assim como Deus converteu o coração de Jó pra ver a glória dele eu declaro que você verá a glória de Deus esse ano na sua casa em nome de Jesus rapidinho já estou acabando segunda coisa é muito legal isso aqui a primeira coisa Zaqueu que venceu tudo a segunda coisa Jesus conhecia a Zaqueu quem revelou pra Jesus que aquele era Zaqueu e detalhe o negócio de ir pra casa não foi Zaqueu que disse Jesus vamos lá pra casa foi Jesus que disse eu quero ir pra sua casa não é você que quer que Jesus vá pra sua casa é Jesus que disse eu quero ir na sua casa não foi Zaqueu que pediu Senhor vamos lá na minha casa com Jário foi assim com outros foi assim mas Jesus que revela a Zaqueu dizendo cara eu hoje quero entrar na sua casa a bênção chegou pra sua casa a bênção chegou pra sua vida deixa eu falar pra você entender Jesus está doido pra entrar na tua casa de fato e de verdade que surpreendente o fato de Jesus sem nunca ter visto Zaqueu chamá-lo pelo nome diante de uma multidão e dizer que queria ficar em sua casa porque ele fez isso em primeiro lugar porque conhece o nosso coração e nos vê além dos nossos rótulos e segundo lugar porque Jesus percebeu a atitude em Zaqueu uma vez que ele estava em cima de uma árvore para vê-lo isso nos ensina que pessoas passivas não chamam a atenção do Senhor mas as pessoas que se lançam que se prostam que se entregam que fazem sacrifício esses chamam a atenção do nosso Deus precisamos manifestar nossa fé e em terceiro lugar o desejo do Senhor é mudar não apenas a nossa vida mas a nossa família por isso ele está propondo nessa noite quantos querem que eu vá até a tua casa quantos me liberam para entrar na sua casa quantos me liberam para entrar no meio da tua família só quem aceita ele nessa noite adora ele aí aleluia entra na minha casa Senhor terceira coisa Zaqueu demonstrou prontidão e alegria em receber Jesus a despeito do que todos os outros pensavam os outros acham porque você erra você não é digno de alegria porque você falha você não é digno de ser feliz primeira coisa Jesus está nem aí para os outros e para o que os outros pensam se você vive o que os outros vivem desculpe falar você tem problemas meu apóstolo disse para mim esses dias se você se preocupar com o que os outros falam você vai acabar carregando o burro nas costas sabe o que é carregar o burro nas costas eu também não sabia ele me ensinou carregar o burro nas costas é assim preocupar com o que os outros estão falando carregar o burro nas costas é assim a historinha conta que saiu seu pai um pai e um filho um senhor e um jovem em cima de um burrinho ali caminhando caminhando aí chegou uma certa cidade alguém falou assim que esse cara folgado velho olha esses caras tudo folgados dois caras em cima do burrinho o senhorzinho ficou meio acanhado desceu do burro e deixou o filho andando quando chegou na outra cidade alguém falou assim olha lá que moleque folgado velho o senhorzinho andando a pé e o moleque em cima do burro olha a mulher que desceu e fez o senhorzinho subir daqui a pouco vai chegar na outra cidade olha que homem folgado rapaz deixando dá pra segurar as crianças na escolinha pra nós aí gente por favor olha pra cá querido eu estou terminando Deus está falando com você quando chega na outra cidade as pessoas falam assim que coroa folgado velho olha aí o coroa andando aí e o sinjove quase morrendo por fim desceu os dois e começaram a andar na próxima cidade que esse cara folgado rapaz maior calor aí e o burrinho andando assim desse jeito puxando o burro quando chegou na última cidade eles estavam os dois carregando o burro aonde? e burro foi feito pra ser carregado querido? quando você começa a preocupar com o que os outros vão falar de você da forma que você serve a Deus da forma que você entrega pra Deus se Deus vai entrar na tua casa se você fica maluco se você dá disso se você dá oferta se você se preocupar com isso daqui um dia você está carregando o burro nas costas então não se preocupe com o que os outros falam se preocupe com o que Deus quer fazer na sua vida e pelo que eu estou sabendo aqui hoje pelo que foi me dito da parte do Espírito de Deus a vontade de Deus hoje é ir com você pra sua casa aí vai ter os mais mexidos os mais religiosos já está lá em casa pastor já está lá em casa há muito tempo e está mesmo então por que tem briga direto lá? o que a indecência habita na sua casa ainda? o que a música do Crião no céu do seu som? Jesus quer habitar na sua casa e mudar poderosamente a sua casa converter o coração mais sujo eu declaro que a conversão começa aqui hoje e termina lá na sua família Zaqueu mostrou a prontidão e a alegria de receber Jesus muita gente fica reticente em receber Jesus e assumir a fé pensam que os outros vão dizer o que os outros vão falar de mim ah vou assumir Jesus ah não vou poder mais tomar uma cervejinha na esquina vou assumir eu pensei quando eu me converti quando eu me convertei na verdade falei pô cara eu vou aceitar Jesus pô não vai poder fumar um cigarrinho vou dar um dois em mais pô agora vem careta não vai poder dar um dois em mais porque a rapaz ela fala ah agora virou bocó virou bíblia ah otário eu pensava assim quando eu comecei a pensar ir pra igreja falei pô mas se eu aceitar Jesus e o pagodinho de domingo cervejinha na mão não vai ter mais pô se é alegria rapaz e se eu aceitar Jesus só poder pegar uma mulher pô não poder pegar as três da noite oh como é que vai ser porque eu pensava que tudo isso era alegria aí Jesus veio me mostrar que ficar pancadão dele é melhor do que ficar pancadão de maconha aí Jesus veio me mostrar que ter uma mulher abençoada na presença de Deus é melhor do que dez mulher aí Jesus veio me mostrar que eu me embriagar do Espírito Santo dele tomar um copo de santa ceia é melhor do que encher a cara de cerveja e ficar o cachorro lambendo a minha cara Jesus veio me mostrar que tudo que eu fazia me prejudicava e tirava a minha saúde eu estava morrendo enfermo quando Jesus dizia eu só quero entrar na tua casa e curar você todo enfermo nenhum hospital me queria mais de tão enfermo que eu estava o esófago inflamado tudo ruim eu não podia beber nada que voltava eu não podia comer nada que voltava uma dor de cabeça que não passava até o dia que eu entrei na igreja e converti o meu coração de fato, de verdade eu falei eu quero mudar de história hoje o pastor colocou a mão na minha cabeça não manifestei mas tinha demônio pra dar com pau botou a mão na minha cabeça e orou e disse todo mal toda enfermidade todo demônio sai agora e eu voltei pra casa quando eu voltei pra casa eu ia acender o cigarro e alguém me diz assim você vai fumar? eu falei é não vou fumar mais não peguei o cigarro não joguei não não vaso dei descarga voltei pro culto no dia seguinte quando eu volto do culto vou acender um baseado e me disseram assim o Espírito Santo você vai fumar maconha? eu falei sabe da coisa? não vou fumar mais não peguei um tablet de maconha desse tamanho aqui que tinha lá guardado pressada quebrei tudo joguei no vaso dei descarga e Deus mudou a minha história e Deus mudou a minha vida passei por muitos vales muitas lutas passei muitas desolações na presença de Deus fome literalmente fome mas em todas elas o Senhor não me desamparou porque Ele mudou a minha história eu posso dizer hoje de coração aberto ainda mais depois da visão celular dentro desse ministério eu tenho essa alegria verdadeira dentro da minha alma se eu não sou dentre todos mas eu sou um dos pastores mais felizes dessa cidade não é uma alegria pelo dinheiro porque eu não tenho dinheiro não sou rico ainda não não é alegria porque a minha alegria é porque eu tenho Jesus eu sou feliz porque eu tenho Jesus tenho provas todos os dias tenho lutas todos os dias tenho as adversidades todos os dias mas Jesus está aqui dentro dizendo fica tranquilo cara eu sou com você fica tranquilo cara que eu sou o cara que vai mudar tua história e cada dia ele tem mudado a minha história e eu quero profetizar assim será na tua vida nessa noite assim será na tua vida agora por fim o impacto da presença de Jesus tem que mudar as nossas vidas se a presença de Jesus não mudar a sua vida você nunca teve a presença de Jesus a presença santa de Jesus deve nos constranger ao arrependimento se você não se arrepende dos seus pecados se você não muda a rota que você faz desculpe falar você nunca se arrependeu é verdade você nem teve a presença de Jesus porque quem tem a presença de Jesus começa a se constranger assim mesmo nossa cara eu estou fazendo errado nossa eu estou dando mancada eu estou fazendo aquilo que não agrada a Deus nossa não é isso que Deus quer de mim não quando você começar a fazer isso quando você começar a olhar para a sua roupa e falar pô cara essa roupa aqui pô irmã essa roupa aqui quando você começar a se constranger nisso quando você começar a botar seus decotes ver que é porque Jesus está te constrangendo dizendo filho eu tenho que mudar sua vida mudar sua conduta mudar sua história quando você começar a xingar palavrão fruta que caiu baralho e esses palavrões começam a arder a sua boca a sua consciência começar a te punir aí você vai entender que Jesus está dizendo assim eu estou mudando a sua história e você vai começar a limpar a sua boca essa boca vai falar adoração ao Deus e você serve quando você começar a tomar cerveja ou se você toma ainda algum tipo de bebida alcoólica usar droga fuma cigarro e se isso está constrangendo a você mesmo que você tenha esse vício esse costume está constrangendo a você é Jesus dizendo eu estou querendo entrar na sua vida na sua casa para com esse negócio porque eu não posso entrar porque onde o mal está eu não posso operar porque você deu acesso ao mal mas quando você arrancar esse mal eu entro para romper a tua história e mudar a tua vida deixa ele entrar na tua casa hoje você pode dizer entra lá em casa senhor você pode dizer mais forte entra lá em casa senhor olha para alguém e diga assim e aí diga e aí dá para se converter ou continuar do mesmo jeito deixa eu falar para você para terminar isso aqui a salvação é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa Jesus pode curar muita gente aqui de câncer de AIDS Jesus pode curar muita gente aqui de todo tipo de enfermidade diabetes mas o maior milagre que Jesus pode fazer na gente aqui hoje na minha vida e na sua vida é o milagre da gente se converter e ser salvo não tem milagre maior nessa terra do que a salvação do que a conversão nós estamos aqui nesse lugar para ser salvo nós estamos aqui à procura da salvação e eu quero perguntar a você você só veio para o culto ou você veio ser salvo você acha que você tem que converter algumas coisas na sua vida ainda você acha que você tem que converter algumas coisas na sua vida ainda ou está bom do jeito que está deixa eu falar para você fica de pé sabe por que tem gente que não muda a vida porque vem para a igreja só por vir está passeando na igreja para lá e para cá que nem peribulando essas pessoas não recebem nada saem daqui da mesma forma que entraram se você veio para a igreja pelo menos na hora da palavra sente e ouça Deus falar a gente tem escolinha para deixar as crianças com a escolinha a não ser que você seja um dos obreiros que vai preparar o salgado depois é muita gente perambulando para depois dizer a igreja não faz nada para mim a igreja está batalhando para você ser salvo para sua casa ser salva e você não dá valor o Senhor está chamando você todos os dias e você bate cabeça e está na prova porque não ouve Deus falar porque na hora que Deus está falando você está preocupado com outras coisas ou outros afazeres Jesus entrou na casa de Lázaro para abençoar as irmãs de Lázaro Marta achando que estava agradando foi começar a fazer comida Maria foi simplesmente se prostrar e adorar você não tem oportunidade todos os dias de estar na frente de um sacerdote de um profeta para liberar uma palavra profeta para você é uma hora de palavra é uma hora de oportunidade de eu ouvir Deus falar comigo e ouvir falar no ao vivo é diferente de ouvir falar pela televisão pela internet pelo computador o contato físico é o que faz a transformação portanto que Deus visitava Adão todos os dias no Ede o contato pessoal é o que faz a transformação você pode ouvir 10 sermões na sua internet nenhum deles será tão impactante quando se você ouvir na sua igreja valorizar o seu sacerdote valorizar o que sai da boca dele porque o que sai da boca dele foi preparado com Deus como alimento para a tua vida para mudar a tua história e se você está na igreja e não está mudando a tua história não é por causa da igreja é por causa de você porque quando você está dentro quando você está com fome um pedaço de pão já alimenta a tua carne então um Jesus te ama já muda a sua rota e aí você continua na mesma conduta na mesma rota porque o que está sendo feito para você não é nada desculpe você vai voltar para casa com as mesmas crises com os mesmos problemas com as mesmas provas com a mesma dificuldade a mesma pessoa maligna ruim sem perdoar e nem ser perdoado porque quando o sacerdote estava falando você estava ocupado preocupado com outras coisas que não era Deus e a hora de você se preocupar com Deus é agora quando o sacerdote pega o microfone e diz Deus vai falar com você você para tudo o que está fazendo desliga o celular se for possível e ouve Deus falar com você quando você não fizer isso ou melhor quando você fizer isso tudo o que você está fazendo quer despreocupar com a palavra desculpe falar você não tem a bênção você não sai abençoado você sai debaixo de nada mas quando você ouve tudo que foi ministrado e recebe o salmista disse a tua palavra escondi guardada no meu coração para que? para que? para eu não pecar contra ti você está em cima da sua árvore hoje e Jesus está dizendo assim ó me convém entrar na sua casa agora desce de pressa desce de pressa feche os teus olhos desce de pressa se converte converte o teu coração a ele chega de ser maligno mesmo estando na igreja mas é maligno vingativo vingativa se não tem não está bom aquele que ama o Senhor até o que tem ele abre mão porque só ter o Senhor é a maior riqueza que o Senhor possa ser sua riqueza hoje abra o teu coração para ele diga Deus tira algumas coisas porque a salvação chega na tua casa hoje o que Deus pode tirar de você ou o que você pode abrir mão por Deus sabe que eu abri mão da fortuna da riqueza sabe que eu abri mão dos roubos e disse até que eu tenho defraudado e devolvo quatro vezes porque eu não quero isso prejudicar na minha vida de que é que você abre mão hoje para você ter a presença de Deus na sua casa para que Deus habite na sua história perdoe esse demônio que não te deixa perdoar de forma alguma esse demônio que te faz ser maligno esse demônio que te faz ser só mais um crente da igreja tem que cair por terra hoje porque você não vai ser só mais um crente você vai ser a presença de Deus nessa terra porque você vai ser lotado da glória de Deus desce da árvore depressa descer da árvore depressa querido vem a minha presença desce da árvore depressa vem logo me adora se prosta diante de mim implora a minha presença porque eu quero sair daqui com você e ir para a sua casa como saquei eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver chama a atenção que eu quero me dá a tua paz larga tudo devolvo tudo que não é meu e vou te adorar diga pra ele entrar na sua casa agora fala pra ele ser bem-vindo entra entra na minha casa entra na minha mexe com minha estrutura sará todas as feridas quero amar somente a ti porque o senhor porque o senhor é meu bem maior faz um milagre em mim como saqueu como saqueu eu quero subir vai adorando a ele vai adorando a ele vai adorando entregando pra ele o que eu puder só pra ti e olhar pra quem? chama a atenção dele com a tua adoração chama a atenção não é só mais uma canção é uma adoração são os saqueu que querem descer da árvore pra ter a presença dele na sua casa eu preciso de ti rapaz sou pequeno demais me dá a tua paz largo tudo pra te seguir chama ele agora vai entra na minha casa entra na minha vida mexe com minhas sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti meu Senhor fala pra ele faz um milagre em mim entra na minha casa entra na minha casa entra na minha vida entra na minha vida porque o Senhor faz um milagre em mim faz um milagre em mim faz um milagre em mim será que você pode aplaudir o eterno nessa noite fazer barulho e celebra ele você acabou de ouvir mais uma palavra revelada por Deus ao seu servo pastor pastor Gilvani Nunes ouça essa e outras mensagens no site ou no aplicativo da nossa rádio siga o pastor Gilvani Nunes nas redes sociais pelo facebook instagram twitter ou pelo whatsapp 19 98730 5258 essa é mais uma produção da filhos do rei ministérios